Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero fazer uma receitinha muito especial, talvez você está em casa e quer fazer uma receita que leva um pouco de leite condensado. E você quer fazer um caseiro, nós teremos uma receita bem básica com você. Nós estaremos utilizando aqui uma xícara de açúcar e também uma xícara, está na medida de uma xícara aqui, de leite em pó. Use leite em pó de uma ótima qualidade. Nós estaremos também colocando, já está ali no fogo, meia xícara de água quente, água fervendo. Nós estaremos adicionando aqui no liquidificador e batendo tudo junto, ok? Meia xícara, meia xícara que já está aqui, de água fervendo, nós estaremos colocando. E vamos bater aqui por cerca de 4 minutos. Então pessoal, conforme eu falei com vocês, é uma xícara de leite em pó, uma xícara de açúcar, meia xícara de água fervendo. E bater aí por cerca de 4 a 5 minutos vai dar esta consistência. Ele ainda está quente, mas ele vai engrossar ainda um pouco mais. E é uma delícia, é um verdadeiro leite condensado. Esses potes aqui, eles têm 200 ml cada um. Então vai dar aí, ó... Você pode usar medidas iguais, fazer mais ou menos o quanto você desejar. Mas deu aí, ó... Cerca de 300 ml de leite condensado. Então pessoal, deu quase dois potes, olha aqui, de 200 ml. Esse é o leite condensado mais fácil e econômico de fazer. E é uma delícia ele. Você pode fazer as suas receitas. Saboroso, gostoso. E o seguinte, você pode fazer também a quantidade que você desejar. Colocar a tampinha, vai conservar aí na geladeira uns 15 dias. E é uma delícia. É o leite condensado mais fácil e rápido de fazer. Não precisa ficar aquele leite lá ao fogo, dando rapa na panela e nada. Se você gostou dessa dica e do nosso leite condensado, você dê um joinha aí pra nós. Se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo com você, ok? Um abraço a todos. É mais uma dica do canal Eliseu Arte e Criação. E acompanhe os demais vídeos do canal. Temos vários vídeos de sabão, de artes e vários vídeos também de culinária. Até o próximo.